E aí galera, chichu, aqui é o Matuto da cidade O plano hoje era pedalar 20km, mas não deu certo Eu andei 25km de carro E estou aqui na chaga de um amigo Vou filmar as galinhas para vocês aí Tem um pezinho de mamão carregado aqui Um galo brama Uma galinha poideira Uma pretona caipira ali Uma combatente Uma outra caipira Essa garnizinha Tem um outro galo vermelho aqui também E tem aquele nó cego que estava lá em casa Ele pediu para deixar uns dias lá Porque ele pegou briga com aquele brama lá e não correu E o brama ia matar ele Mas ele falou que vinha para cá Hoje eu falei, vamos lá que eu vou levar o garnizé E vou fazer correr lá para o galo Aí está totalmente corrido Está sozinho, abandonado, nem perto das galinhas Ele não vai, tomou uma sova do outro É uma técnica de guerras de guerrilha Para fazer o galo correr do outro Aqui está aquelas angolinhas que eu filmei Olha como cresceram E ele também trouxe três franguinhos de poideira Aquela menorzinha lá ficou doente Ele deixou para trás Daí eu fui lá e fiz um tratamento Nela deu certo Passei a pena na goela dela com o produto lá Que eu não vou falar para vocês Porque tem muito mimizento aí na rede Mas era a verme que ela tinha Ela ficava só tossindo, tossindo Não conseguia respirar No fim ela sarou e ele trouxe Só que ela ficou um pouquinho mais atrasada Que as outras, né? Ficou um pouquinho menor Porque ela estava doentinha Daí ela ficou menor que as outras Mas aí está bonitinha Papo cheio Se alimentando ali o galinho Vai lá perto dos outros Você não era o machão? Você não era o machão? Vai lá perto dos outros Vai lá Cadê o machão? Cadê o machão? Vai lá Ele não quer nem saber, gente Ele não quer nem saber O galinho está bonito, hein? Aqui tem uns pinheiros Só eu tiro a resina desses pinheiros aí Só que é diferente da seringueira Eu achava que era igual Mas o pinheiro eles fazem Põe um saco aqui embaixo assim Na volta toda Daí eles arrancam a casca quase toda Para descer a seiva É bem diferente da seringueira, né? Agora ele vai ficar rodeando por aqui Ele não quer nem saber Ele estava lá em casa Só que ele é muito escandaloso Qualquer coisa ele fica gritando E daí é aquele problemão Gritou, todo mundo grita, né? Tem uns seis ou sete lá Imagine Imagine o barulho que é, né? As angolinhas estão pequenas ainda Para soltar, né? Ele também está cabreiro Porque Falei para ele que ali Machaca para lá Tem angola E se soltar Com certeza elas vão para lá Vai lá, pai Você não é machão? Não era machão? Não era o bonzão? Vai lá perto dos outros agora Que eu quero ver Vai lá Vai 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 perto dos outros lá Você não era machão? Bonzão? Brabão? A galinha dele é aquela galinha A galinha dele é aquela galinha pequenininha De barba Galinha de barba Aquela marronzinha Agora ele vai ficar rodeando lá As franguinhas E as angolinhas Mas ele se pegou com o galão E não teve jeito de fazer correr não Mas hoje eu vim aqui E já correu na hora Nem brigar não brigou Depois ele se pegou um pouco Com esse vermelho aí Mas já correu O Brahma pode falar o que quiser, gente O bicho é bonito Dá gosto ter um galo desse no terreiro O pessoal fala que não tem peso Eu peguei o bicho E não consegui ficar com ele Segurando muito tempo De tão pesado que ele está E olha que tem Brahma Muito maior do que esse aí, né? Esse aí é frango Está começando a apontar espor agora Ainda cresce um pouco Essa poedeira Que é gozadinha Por isso que ela é meio anã Tem as perninhas curtas Aquela ali Que é a galinha do garnizeiro A chácara de lá Depois dessa Que tem angola Hoje amanheceu bem frio Então o plano hoje Era pedalar 20 quilômetros Mas está muito frio Muito vento Não dá não Pedalar no frio ainda dá Mas com o vento Ventania Sem chance Você pedala, pedala E não Não sai do lugar Ela é bem engraçadinha Ela é barba de barba Tem umas moitas de cana Chupei cana hoje Aqui o capim, né? Fazendo uma roçada Mas assim mesmo É melhor o capim Do que você Carpir Largar a terra no limpo Então Vê se eu acho O ninho de galinha Aqui Vamos ver Se eu relembro Os velhos tempos ainda Aqui foi o ninho Não tem o ovo Não tem o ovo Mas Já foi o ninho Pelo jeito ali Elas estavam botando Lá perto daquela churrasqueira Olha lá Tem um tanque lá Elas estavam botando lá Mas Paras de lugar É Não vai ser hoje não Que eu vou achar O ninho de galinha Tem umas palmeiras ali Bem bonitas Galinha não para de comer nunca Olha lá Olha lá o garnizazinho Olha lá o garnizazinho Ele veio correr atrás da galinha dele E se ferrou Ele batia nesse frangão aqui Quando ele saiu daqui Ele batia nesse frangão aí Agora o frangão Deu um couro nele Olha lá Mas vem aqui comer milho Não dá para perceber Nem a diferença entre o máximo e a fêmea Muito legal É show de bola Então Que Shernaden Desculpa S sowie E E E Se E E E E E E E E E Tchau.